O presidente Jair Bolsonaro passou o dia hoje em Doha, capital do Catar. Foi a última parada da viagem de uma semana ao Oriente Médio. Bolsonaro se encontrou com o emir Tamin Bin Hamad Al-Tani. Depois, em motocicletas cedidas pelo emir, Bolsonaro passeou com integrantes da comitiva brasileira pelas ruas da cidade até um dos estádios da Copa do Mundo do ano que vem. Na Europa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um prêmio de uma revista especializada em política internacional. Antes, ele esteve com o presidente francês Emmanuel Macron por mais de uma hora no Palácio do Eliseu. Um porta-voz do governo francês disse que eles discutiram assuntos como crise sanitária, a luta contra o desmatamento e o combate às desigualdades. Lula já passou pela Alemanha e pela Bélgica. Na segunda-feira, discursou no Parlamento Europeu numa conferência promovida pelo Bloco Social Democrata.